Conservar o que tem valor, expandir o que tem potencial, isso é o que a gente faz. Somos líder de mercado no Brasil, referência na América do Sul e nossos produtos estão presentes em mais de 40 países dos 5 continentes. Temos duas grandes fábricas e atuamos com ênfase nas áreas de engenharia, montagem e pós-venda. Com mais de 90 anos no mercado, hoje trabalhamos com armazenagem de grãos e movimentação de granéis sólidos. Temos capacidade para instalar mais de 5 milhões de toneladas em armazenagem de grãos anualmente. É assim que antecipamos o futuro para os nossos clientes, com soluções cada vez mais inteligentes. E é assim que colocamos em suas mãos o controle sobre o que é gerado, porque valorizamos cada grão armazenado e proporcionamos a melhor estratégia de comercialização para o seu negócio. E oferecemos uma tecnologia superior para o transporte em terminais portuários e plantas de mineração, com produtos de alta capacidade, conhecimento e tradição no mercado. Somos a solução de manuseio e armazenagem de grãos, desde a pós-colheita até os embarques portuários. Estamos nos campos, nas cooperativas, nas indústrias e portos, aprimorando os processos que facilitam o trabalho e proporcionam maior vantagem competitiva. De todos os grãos movimentados por ano no Brasil, mais da metade passam pelos nossos equipamentos. E seja qual for o desafio do negócio, nós estamos prontos para ele. Contamos com a inteligência do nosso centro tecnológico para melhorar processos e performance, conhecimento sobre a vida do grão, experiência para armazenagem qualificada e a melhor estrutura de atendimento e rede de suporte ao cliente, com três centros de distribuição no Brasil e representantes exclusivos nos principais mercados de exportação. Por que tão importante quanto gerar resultados hoje, é ter o controle sobre o que ainda está por vir? Kepler Weber. Valoriza sua produção. Movimenta seu negócio. Abraço. Música